Música Inflação saiba por cento 0,6, impacto russa e rã em importação. Declaração de Rato Russe, presidente do Instituto Nacional Estatística Timor-Leste, Elias dos Santos Ferreira, Rafaim apresenta relatório com a baixa indício preço consumidor fulano júnior de Nane. Elias até tem ato reduz a importação, precisa raça e produto local e arreglar. Não é inflação cada fulano, a bela aumenta, também dá na Unite Timor-Leste, dependência, lheu para a importação. Sim, não é inflação, então a técnica está sempre a tarefa dada sobre o Banco Mundial. O preço fulano mundial já sai, então sai, não afeta queira se vai, o preço do Nibemaco já está na rã em lã. A tarefa de Nibemaco apresenta que a inflação é 0,6%, se compara o fulano, mais o fulano coto com 0,3%. Se 0,6% não é inflação, mas se o preço fulano saiba 2,1%, o preço do Nibemaco apresenta que a inflação é 2,7%, o preço do Nibemaco apresenta que a inflação é 0,3%. Então depende da importação, para existir a importação, se o fulano sai, automáticamente, quando a gente vai, o preço do Nibemaco apresenta o transporte, o preço do Nibemaco apresenta que a inflação é 0,3%, a inflação é 0,3% é 0,5%. O fulano sai, não sabe, mas já item E o relatório refere a tudo mais e a fulano Júnior Tinangné, saiba por cento 0,6, também retam contribuição nos grupos de bebidas, alcool no tabaco, transporte, ratais no sapato, equipamento no manutenção mobilário ou malarão. Laura Chaveira, Dilma Sujeite, GEMEN.